Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias E o desafiante de hoje é o DB4 GT Zagato da Aston Martin de 1962 Mais um carro aí da classe A800 No último vídeo aí do desafio Golias, a gente viu aí que o Aston Martin DB5 Ele fez um tempo excelente de 10 minutos e 50 segundos Inclusive a gente já vai subir na tabela aí para vocês Para mostrar que agora ele ocupa a quarta posição Isso mesmo, agora ele é o quarto colocado aí na tabela aí O DB4 GT Zagato aí da Aston Martin Bom, o tempo a ser batido continua sendo aí do nosso Acura Íntegra Type R 2001 Com tempo de 10.48.976 Parece que é um tempo imbatível aí, parece que ninguém vai dar conta do recado aí Desse tempo, mas é um tempo excelente Que a gente conseguiu no último vídeo aí com o DB5 Quem saiba, o DB4 GT, ele não consegue um resultado mais significativo e mais expressivo aí Bom, não temos outra tabela para jogar para vocês Porque o DB4 GT Zagato, ele nada mais é do que o nosso primeiro carro aí Clássico esportivo, então ele é o primeiro carro dessa categoria Ainda não tem nenhum concorrente para ele Então por isso que a gente não vai ter uma outra tabela nesse momento Bom, sem mais delongas, vamos voltar aqui para a parte de aprimoramento Vamos aí mostrar para vocês que ele está aqui todo dentro dos padrões que a gente exige Está aí com turbão, está ali com todo o kit aerodinâmico aí do Fusa Está aqui com um sistema excelente aí dele, né Ele está com pintura linda, eu curti pra caramba essa pintura Está aqui com os pneus alargadão aí ao máximo Está aí com o espaçamento aí ao máximo também Está aqui com todo o conjunto de transmissão aí, de corrida aí também Ele aí que está vindo aí para brigar pelas primeiras posições Eu acho, tá, porque eu estava dando uma olhada, deu uma espiadinha na telemetria ali antes de vocês E assim, velocidade final ele não tem tanto quanto o DB5 não Mas um numerozinho ou outro ali acabou me agradando um pouco mais, tá Vou ser bem sincero com vocês que tem um numerozinho ali que me agradou um pouco mais Olha só, ele é um quilômetro mais lento do que o DB5 Mas olha só a aceleração dele, se vocês compararem com o vídeo do DB5 Vocês vão notar que a aceleração dele de 0 a 161 É mais rápida do que a que a gente tinha com o DB5, hein Então, vamos lá, vamos para a pista e vamos ver como é que isso aí repercute na pista Eu acho, eita, eu apertei select para voltar, pessoal Caramba, era para apertar start para ir lá para o menu lá de teleporte E eu acho que, assim, sendo sincero com vocês A gente tem um novo concorrente aí da classe A, hein Eu, pelo que a gente viu ali na telemetria Ele está com uma aceleração ali bem superior ao outro Cerca de mais ou menos uns 3 segundos mais rápido ali do 0 a 161 Então, eu acho que o DB4 de tesagato aí pode acabar levando a melhor Pelo menos no quesito aceleração Ele está saindo muito bem em relação ao DB5 que já fez o tempo de 10,50 Mas vamos ver na pista aí como é que isso se sai, né Afinal, é na pista que importa Bom, então vamos para a pista, né, pessoal E vamos ver na pista como é que ele se sai aí Eu acho que é o que eu falei para vocês Eu acho que a gente tem um concorrente digno aí Caramba Vamos ver, hein Vamos ver Ó Eu acho que aqui no início ele já está melhor Do que a gente tinha visto com o É Do que a gente tinha visto com o DB5, hein Pelo menos no início aqui eu estou achando que já está melhor Eita, eu não tinha feito isso com o DB5 É, ele parece Dá umas traseiradinhas Mais evidente aí, né Ele parece que dá umas traseiradinhas mais evidentes Tá, vamos embora Ó, o desempenho dele inicial está bem superior ao que a gente teve com o DB5 O meu desempenho inicial que não está tão favorável, tá Mas a gente não está perdendo muito tempo A gente não está perdendo um tempo significativo aqui não, viu Mas vamos lá, ó A aceleração dele parece que realmente está boa Parece que é bem superior realmente ao do DB5 Vambora Eu estou na confiança que talvez ele consiga Bater o tempo lá do Acura, hein Estou na confiança A gente está há muito tempo com tração dianteira aí na frente Nada contra os trações dianteiras Mas Geralmente os trações traseiras São os que reinam Então Vamos partir para cima E vamos ver se ele dá conta do recado O tempo a ser batido é o 10h48 Na categoria dele ele é o primeiro Então na verdade ele que vai Colocar a margem aí para a gente comparar com os outros Mas olha De velocidade aqui eu acho que ele está bem A gente está tendo aí uma boa aceleração E está indo bem nas curvas também Eu sei que eu tinha comentado com vocês Que eu ia passar a colocar Pinturas, né Mais Mais interessantes aí Nos carros Eu acabei esquecendo de fazer isso com o DB5 No último vídeo Só queria ressaltar isso aí Que eu acabei deixando o DB5 com a minha pintura original Lá em prata Mas A partir desse aqui a gente já vai Focar um pouco nisso Eu curti bastante a pintura Achei bem legal essa pintura aqui Eu não sou um pintor, né pessoal Então eu baixo pintura Até deveria Começar a fazer algumas pinturas aí Para tentar aumentar o Para pegar a carta estrela, né De design Porque O único carro No jogo Que não se vende em concessionária Que eu ainda não tenho na minha garagem Vocês não vão acreditar Qual que é É justamente O Ford Cap Force Edition Ele já veio uma vez Na loja do Forza Tom Mas era uma época que eu estava viajando E eu não tive como Está adquirindo ele E depois ele nunca mais voltou E eu acho que agora A única forma de conseguir ele Vai ser completando As seis cartas de estrela lá Então Eu tenho que dar um jeito De pegar ela A parte lá do online Eu vou ter que fazer Uma das coisas que eu não gosto Que é tipo O drift Eu vou ter que me classificar lá no drift Eu não curto Não acho legal Mas vai ter que ser Porque senão Eu não vou conseguir É Pegar né A carta de estrela Lá de drift É Não é que eu não curta Eu já falei isso pra vocês Não é que eu não curta O drift Eu acho Show de bola Assisto pra caramba Curto muito É Tipo Bruno Bar Diego Iga É João Barion Curto pra caramba Isso aí Porém Eu A minha pessoa Não é algo que Eu praticaria Entendeu Eu não Curto andar de lado Eu curto velocidade Eu curto acelerar em linha reta Sentir o carro Assim Fazendo curva Em alta velocidade Com muita aderência Potência Sabe Isso que me chama atenção Pra mim Para que eu Digamos assim Para fazer Uma coisa que Eu Se fosse pra fazer Eu não seria De drift Seria Um piloto De circuito Arrancada Também é algo Que eu acho legal Assistir Mas eu não curto Pra mim Entendeu Não é algo Assim Acho maneiro Assistir Mas não é algo Que eu faria Então são duas Modalidades Que eu gosto De assistir Que é arrancada E drift Mas que eu não Curto fazer É normal A gente curte Normal a gente curtir Algo Pra assistir Pra usar De entretenimento E ao mesmo tempo A gente Não tomar aquilo Como o nosso Não tomar aquilo Pra gente Isso é Normal Mas no meu Caso Então É isso E O drift Aqui do Fosa Principalmente Do Fosa Ele é uma coisa Muito Ele é uma Coisa assim Que eu não gosto Nem de ver O drift No Fosa Não O drift Das Das zonas De drift O das zonas De drift Eu acho legal Eu estou falando Aventura online O que acontece Na aventura online Não sei se vocês já fizeram Drift na aventura online Mas vou explicar Pra vocês O que que é O drift Da aventura online Nada mais é Do que um circuito Eles pegam um circuito Qualquer Normal Mesmo Do jogo Pelo menos Eles tem a decência De pegar só Circuito De estrada Só asfalto Não colocam De terra Mas eles podem Pegar qualquer Circuito E qualquer Carro Só que O que que acontece Eles vão pedir As vezes Um carro 4x4 Classe S2 Vocês já tentaram Fazer drift Com carro 4x4 Classe S2 Pra vocês verem Como é que é Tenso Não é uma coisa Muito Opa Desculpa Não é uma coisa Muito legal Aí as vezes Pedem Tração Dianteira Eu já vi Eu já vi Pedindo tração Dianteira Quando eu vi Aquilo Eu falei assim Caraca Mas tração Dianteira Faz drift Como é que faz Drift Com tração Dianteira Sabe Então assim A aventura Online Modalidade Drift Do Foza Pra mim É muito Fraco Não foi uma coisa Muito bem Pensada Até porque O foco Do jogo Não é drift Então Eles pecaram Um pouco Em tentar Inserir algo Sem um mínimo De planejamento Que no fim Foi isso que eles fizeram Eles inseriram Uma coisa Sem o mínimo De planejamento Então eu sei Que assim Quando a galera Reclama Falar Forza Horizon Eles não pensaram Em drift Faltam muita coisa Pra drift Eu sei do que A galera Tá reclamando Eu sei que eles Estão fazendo Uma reclamação Válida Mas a gente tem Que lembrar também Que o foco Do jogo Não era esse Talvez Com o crescimento Do esporte Da galera Porque tipo assim O que acontece O filme O Velozes e Furiosos Lá o desafio em Tóquio Ele realmente Deu um boom Na categoria De drift Ele foi O que alavancou O drift O que mostrou O drift Pro mundo O que trouxe O drift Pro mundo Foi o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Isso aí com certeza É algo Inquestionável Não restam Dúvidas Em relação a isso O grande X da questão É que Depois do filme O esporte Começou a crescer A galera Virou fã Virou Mas não foi Uma coisa Que repercutiu Em todo mundo Porque o que acontece O filme foi lançado E muitas pessoas Procuraram o esporte E não acharam o esporte Não era uma coisa Assim O Fórmula Drift Não era algo Que passava na televisão Não era uma coisa comum De passar na televisão Com o filme Houve uma procura Das pessoas As pessoas começaram A procurar o drift Só que Quando as pessoas Foi uma coisa Que não foi bem Digamos assim Não foi bem casada Você tinha um filme Com um público Assim Que atingia milhões De bilheteria E De repente Aquela galera Elas ficaram curiosas Sobre o esporte Só que Quando elas foram Procurar o esporte O esporte Ele não estava Alcançável As mídias Não propagavam O esporte Com isso A galera começou A achar que Drift Era algo Apenas ilegal Até porque O filme mostrou Justamente A parte legal Do drift A galera fazendo Drift Em estacionamento Gangues Do Japão Envolvidas Atrás disso Então A galera começou A procurar O esporte Só que Eles não tiveram Uma resposta Positiva Do esporte Você tem que pensar Que é um filme antigo A internet Não era O que é hoje O acesso à internet Era muito mais limitado Do que era hoje Então A mídia E a mídia Não passava Isso Então O pessoal Ficou aquela coisa Assim Procurou Não achou Então ficou Ah Então Drift É uma coisa Ilegal Então O filme Teve o boom Só que ao mesmo Tempo Infelizmente A A categoria Não conseguiu Aproveitar O boom Porque a categoria Não tinha A repercussão Da época Bom Com isso Com o tempo A categoria Veio crescendo Mas É uma coisa Muito mais lenta Né pessoal Porque O boom Que Não foi aproveitado O momento chave Não conseguiu Ser aproveitado Que seria o filme Então Muitas pessoas Hoje Não sabem Que o drift É uma modalidade Eu falo isso Para vocês Porque Tipo assim Eu não sabia Há cerca de um ano Atrás Eu não sabia Que existia A fórmula drift Eu não sabia Que tinha Categoria de drift No Brasil Quem está trazendo Isso para a gente Hoje É assim Eu Eu descobri O drift Como modalidade De competição Através do Bruno Bar Eu comecei a ver As competições De fórmula drift Após Ter visto O canal dele Ter ouvido ele falando De drift Como modalidade Esportiva Tem pessoas Que foi pelo Diego Iga Tem gente Que é pelo O Hyperdrive Eu acho Que ele já Vai trazer Esse impacto Também Que o Hyperdrive Está no Netflix Então eu acho Que com isso O esporte Vai passar a crescer E nesse meio tempo Que eu estou aqui Falando com vocês Discutindo de drift Olha só Quem é o novo líder Da categoria A Pessoal O Aston Martin DB4 GT Zagato Bateu o tempo Então da cura íntegra E olha Que eu ainda Dei umas barbeiradas Ali com ele E ainda assim Ele conseguiu Bater o tempo Do acuro Então temos Um novo líder Da categoria A 800 Bom pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal Deixar o like Que ajuda a gente Demais Até o próximo vídeo Valeu E fui